Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha, com o Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. CBF solta a tabela do Brasileirão 2024 Série A, previsão de data de início, previsão de data de término. E a gente vai falar aqui, rapidamente, sobre algumas situações deste Brasileirão, que, na minha opinião, é o Brasileirão mais disputado e mais equilibrado do planeta. Há Magalhães, mas na Europa, na Europa, em cada país, tem dois, três times que podem ser campeão. É zebra se não for isso. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, tu começa o campeonato brasileiro com pelo menos uns oito candidatos. Então, é assim, não estou falando de nível técnico, tá? Não estou falando de nível técnico. Até porque, tem outro detalhe. Quando a gente fala de nível técnico da Europa, você só para para pensar nos gigantes. Tu pensa em nível técnico da Europa na Espanha. Tu fala de Real Madrid, Atlético de Madrid e Barcelona. Aí você vai para a Alemanha. Bom, só que o campeonato não são só esses três. Na Alemanha, Bahia de Munique, Bahia... Na Inglaterra, Mantecítica, Madrid e Liverpool. O campeonato não é feito só com esses três times, quatro times. Tem outros. Então, você falar de nível alto, você falar da Europa, desses times principais. Os outros... Bom... É tudo... Regular, bom... Tá? Lógico, tem jogadores europeus. Se esses times viessem para cá, provavelmente esses times meio de tabela, lá da Europa, provavelmente aqui, iam disputar, iriam disputar. Mas também não era garantia que eles iam chegar aqui e iam ganhar. Tá? É diferente você ter o Real Madrid aqui, Bahia de Munique, Madrid City. É diferente. Agora, esses times que completam esses campeonatos, do meio da tabela, ali, irmão, iam disputar o campeonato brasileiro para tentar. Para tentar. Não iam chegar aqui como favoritos. Tá? Essa é a minha visão. Então, o campeonato mais disputado e mais equilibrado do planeta está aí há um mês e 15 dias, mais ou menos, do seu início. E a gente vai falar aqui rapidamente sobre, principalmente, primeira, segunda, talvez terceira rodada. E a última rodada, que é aquela rodada derradeira, né? Que pode definir muita coisa, como definiu em 2023. Então, vamos lá, galera, para a gente falar rapidamente sobre essa rodada. Então, eu peço a você, meu amigo, torcedor brasileiro que quer acompanhar o canal Rosinha com Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá dizer o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. Só para lembrar, para falar de futebol, não para falar de política nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o nome do nosso WhatsApp. Você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo live. E você pode ajudar através do clube de membro do canal Rosinha com Magalhães aqui embaixo de azul. E agora, você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração de Cifrão que está do lado de compartilhar, beleza? E mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, que mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então, dá essa moral para o canal e inscreva-se no canal. Beleza? Então, vamos lá, galera. Rapidamente, para não ficar um vídeo longo, até porque onde eu estou gravando aqui, está muito calor, irmão. Muito calor, não é pouco, não. Está muito calor. Bom, então vamos lá, cara. Ah, só para lembrar, foi feito um pedido. É que, na verdade, se colocam muito, se colocam muito a culpa em um ou outro clube. E aí, a galera está falando muito sobre o Flamengo. Ah, o Flamengo quer levar vantagem em tudo. O Flamengo não foi só o Flamengo, tá? Não foi só o Flamengo. Teve outros clubes, é que ninguém cita, tá? Ninguém cita. Mas teve outros clubes que chegaram com o pedido da CBF, para que na Copa América, porque tem Copa América, tem Olimpíada, tem... Pode dar uma porrada de campeonato no meio do ano, que vai desfalcar muitos times. Não só um time. Vai desfalcar um monte de time. Então, foi feito um pedido para que o Campeonato Brasileiro parasse algumas rodadas. Para que esses times que investiram em jogadores de qualidade não fossem prejudicados. Bom, aqueles times que não têm dinheiro, não podem investir, não vão querer. Aqueles que investiram menos, não vão ter jogador convocado, também não vão querer. Aqueles que investiram, mas que talvez tenha um jogador, talvez um, no máximo dois jogadores convocados, fica do lado, mas também se a CBF não aceitar, está tudo maneiro. Então, acaba sobrando para aqueles que investiram mais, que podem perder dois, três, quatro jogadores nesse período. Então, foi feito um pedido e, pelo que parece, a CBF não aceitou parar o campeonato. Bom, o não, quem pediu já tinha. Tentaram o sim. E aí, a CBF, com uma questão de calendário, com uma questão de um montão de coisas, e por uma questão política, não é uma questão técnica. Não é pensando num espetáculo. A decisão da CBF de não paralisar é uma questão política. E por que política? Porque se eu fosse tecnicamente pensando num espetáculo, o melhor seria parar. Não parar a Copa América toda. Ah, e teve um imbecil que falou que isso nunca aconteceu. Deixa eu te explicar, ô idiota. Só para te lembrar um fato. Em 2019, que a Copa América, se não tiver engano... Não, acho que foi a Copa do Mundo, sei lá. Foi a Copa do Mundo, sei lá. Não foi no final do ano. Foi mais ou menos ali no meio do ano. O campeonato foi paralisado. O campeonato foi paralisado. Eu acho que estava no início, mas foi paralisado. A data FIFA é paralisada. Então, irmão, poderia paralisar sim. Mas por uma questão de calendário, né? E também, na minha opinião, política. Por que política? Porque tem votos. Esses times que não querem que parem são a maioria. E na hora do voto... E você sabe que por política aqui no Brasil faz qualquer coisa. Faz qualquer coisa. Por política aqui no Brasil se faz qualquer coisa. Qualquer coisa mesmo. Até isso que você pensou. Então, é óbvio que ele olhando... Até porque o presidente da CBF já foi destituído, depois voltou. Ou seja, ele não é muita unanimidade. Chega num momento desse, ele quer atrair os votos para ele. Então, por uma questão política, na minha opinião, ele não aceitou. Então, o campeonato não vai parar. Obviamente, o nível técnico de alguns times vão cair. Outros mais, outros menos. E outros não vão cair nada. Porque não tem ninguém convocável. Bom, então esse é um ponto. Então, obviamente, que não vai ter aquele equilíbrio. O que é o equilíbrio? Todo mundo jogar com sua força máxima. Então, vai chegar nesse período de metade do ano. Nem todos os times vão estar com força máxima. Vai ter equilíbrio? Não. Mas aí, deu o que está cagando para isso. A galera quer tirar vantagem. Bom, cada um com o seu pensamento. Bom, então, a princípio, não vai ser paralisador. Porém, existe uma brecha no regulamento. Existe uma brecha. E se acontecer o que tem na brecha do regulamento, a CBF vai ser obrigada a parar. Tem uma brecha. Mas você não pode usar essa brecha agora. Tem que acontecer. Se acontecer, a CBF vai ser obrigada a parar. E aí vai dar um rolo no campeonato. Era melhor se prevenir antes. Não vou falar o que é. Galera, que pesquise. Mas quando chegar lá, se acontecer, eu falo. Lembra da brecha que eu falei? É isso. Bom, então vamos. Porque eu já disse. Aqui no Brasil, não existe lei que não tenha brecha. Não existe lei. Regulamento de futebol, todos eles têm brecha. Justamente para facilitar a vida de alguém. Bom, então vamos lá. Primeira rodada vai começar no dia 13 ou 14 de abril. Então, tem mais ou menos um mês e 15 dias aí para começar o campeonato. Hoje é dia 1. Então, teremos Internacional e Bahia. Jogão, jogão. Um grande teste para o Bahia. Cruzeiro e Botafogo. Duas safes se enfrentando. Vitória e Palmeiras. Vitória que voltou à Série A. Fluminense, campeão da Libertadores e da Recopa. Frentando o Bragantino. Que pode estar ou não na Libertadores. É igual o Botafogo. Pode estar ou não na Libertadores. Que só vai estar um dos dois. Quando tiver início do Campeonato Brasileiro. A gente já vai saber qual dos dois que vai estar na Libertadores. Botafogo e o Botafogo e o Bragantino. Vasco e Grêmio. Corinthians e Atlético Mineiro. Porra, um confronto já pesado. Já na primeira rodada. São Paulo e Fortaleza. Atlético Paranaense e Cuiabá. Atlético Goaniense e Flamengo. E Criciúma e Juventude. É... Lembrando, aí vamos para a segunda rodada que deve ser na metade, aqui, na metade da semana, dia 17 ou 18 de abril. E aí teremos Grêmio e Atlético Paranaense, Atlético Mineiro e Criciúma, Bahia e Fluminense, Flamengo e São Paulo, Botafogo e Atlético Goianiense, Palmeiras e Internacional, Bragantino e Vasco, Fortaleza e Cruzeiro, Cuiabá e Vitória e Juventude e Corinthians. E agora vamos aqui para a terceira rodada. Dia 20 ou 21 de abril. Agora, na terceira rodada... Por que eu queria vir até a terceira rodada? Porque na terceira rodada teremos clássicos regionais. Na terceira rodada teremos clássicos regionais. Na terceira rodada, dia 20 ou 21 de abril, teremos Grêmio e Cuiabá. Teremos Galo e Raposa, Atlético Mineiro e Cruzeiro, Clássico Mineiro, na terceira rodada. Teremos também, depois de muito e muito tempo, um Bavi a la Série A. Teremos Vitória e Bahia na terceira rodada do Brasileirão da Série A. O couro vai comer. Teremos Fluminense e Vasco também na terceira rodada do Brasileirão. Botafogo e Juventude, Palmeiras e Flamengo. Um clássico brasileiro, né? Os últimos times que mais ganharam títulos nos últimos cinco anos. Tivemos aí o Atlético Mineiro. Agora temos aí o Fluminense entrando nessa parada também. Tem que manter, né? O Fluminense não basta só ganhar um ano. Não basta o Fluminense fazer igual o Atlético Mineiro. Tem que manter. O Fluminense ganhou a Libertadores em 2023. Agora ganha a Recópia em 2024. Ou seja, tem que se manter para entrar nesse grupo aí que ganharam. O Flamengo ganhou 12, 13 títulos, sei lá, ou mais, ou Palmeiras, a mesma coisa. Então, porque foram uma sequência de anos. Então o Fluminense também está nessa situação aí. Tem tudo para o Fluminense também entrar nesse bolo aí, nesse dueto. Fazer um trio junto com Palmeiras e Flamengo. Temos Bragantino e Corinthians na Série A. Atlético Paranaense e Internacional. Atlético Goianiense e São Paulo. E Criciúme e Fortaleza. Então, na terceira rodada, teremos três clássicos regionais. Atlético Mineiro e Cruzeiro, Bavi e Fluminense e Vasco. E vamos aqui para a última rodada. Vamos aqui para a última rodada. Vamos aqui para a última. Última rodada. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Última rodada é interessante. Última rodada do Campeonato Brasileiro do ano passado. Definiu o rebaixado, né? Vamos lá. Última rodada. Oito de dezembro. Todos os jogos no mesmo dia. Deve ser um domingo. E no mesmo horário, né? Então, teremos... Olha, rapaz. Grêmio e Corinthians. Será que teremos surpresas aí? Brigando por Libertadores, rebaixamento, título, sei lá. Na minha opinião, Grêmio e Corinthians podem estar nessa última rodada brigando por Libertadores. Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. Um jogo pesado. Também acredito que aí poderemos ter uma briga. Quem sabe por título, mas principalmente por Libertadores. Por Libertadores, com certeza. Mas poderemos ter ali uma briga por título. Bahia e Atlético Goianiense. Bahia e Atlético Goianiense, nessa última rodada, na minha opinião, o Bahia vai estar, na minha opinião, brigando ali. Entre uma vaga na Libertadores ou ficar na Sul-Americana. Essa é a minha opinião. Ou até de Goianiense. Eu acho que o Atlético Goianiense se... Não sei. Pode estar brigando ali por uma vaguinha, quem sabe, na Sul-Americana. Pode. Pode estar. Flamengo e Vitória no Maracanã. Poderíamos ter aí um jogo de briga de título. Briga de título, Libertadores. E o Vitória, na minha opinião, um jogo brigando contra o rebaixamento. Na minha opinião, Vitória. Início de campeonato, tá? Desculpa, vamos lá. Não vou cortar, não. Então, pra mim, o Flamengo vai estar brigando ali pelo título, por Libertadores. E o Vitória, pela permanência na Série A. Botafogo e São Paulo. Botafogo e São Paulo. Botafogo e São Paulo. Botafogo e São Paulo. Cara, Botafogo e São Paulo. Eu acho que é na mesma situação. Podem estar ali brigando. Libertadores e título. Palmeiras e Fluminense, a mesma coisa. Libertadores e título. Bragantino e Criciúmo. Criciúma contra o rebaixamento. E o Bragantino, Sul-Americana, na minha opinião. Fortaleza e Internacional. Briga por Libertadores, no caso do Fortaleza. E briga pelo título, na minha opinião, no caso do Internacional. Cuiabá e Vasco. Cuiabá e Vasco, na minha opinião, para uma melhor classificação na Sul-Americana. E Juventude e Cruzeiro. Juventude brigando contra o rebaixamento. E o Cruzeiro, quem sabe, pegando ali uma pré-Libertadores, quem sabe. Mas também, na minha opinião, o Cruzeiro brigando mais ali para uma colocação na Sul-Americana. Isso eu não estou levando em consideração que não vai parar o campeonato no meio do ano. Então, se eu levar em consideração isso, acho eu que Palmeiras pode sair dessa briga por título. O Flamengo pode sair dessa briga por título. Talvez o Fluminense, dependendo de quantos jogadores podem ir para a seleção. Um, com certeza, vai que é o Arias. Então, já tem uma queda. Um pouco. Pode perder o André. O Fluminense também corre esse risco de perder ali uns dois jogadores para a seleção. Então, o Fluminense também pode ter essa queda. Quem sabe o Internacional. Então, eu vejo aí, talvez, uns três, quatro times que, por causa do Brasileirão não parar, podem ter uma queda de rendimento com a ausência de alguns jogadores. E quem sabe até deixar de brigar pelo campeonato brasileiro. Ah, mas esse time não tem dinheiro? Tem que ter elenco. Sim. Mas, irmão, tem uma queda. Dificilmente você tem um time aqui no Brasil. Na verdade, um time no mundo, que os reservas são do mesmo nível do titular. Vai ser rápido. Vai contar nos dedos. Talvez, dois, três times tenham as reservas no mesmo nível dos titulares. O restante, nenhum time tem. Nenhum time tem. Mas, a princípio, é essa a minha visão do Brasileirão. Então, está aí a minha análise. Um grande abraço. Até mais. Valeu. Tamo junto. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.